Eu quero mandar um abraço aí para os meus amigos, o meu amigo Eduardo, não é não? O Eduardo que na próxima sexta-feira, vocês que gostam da Lagoa, né? A Lagoa tá ficando bonita, né? A Lagoa não tá? Novo asfalto, as coisas transversais, vai ter uma sinalização terrestre muito legal. Então, a Lagoa vai ganhar o Boteco. Não é o Boteco, produção? Hein? Eclético. Olha, drinks, bar e pizzaria, não esqueça, vai ser sexta-feira agora, você vai procurar onde é que fica o Boteco. O Boteco, inclusive, tá com uma mídia aqui na nossa Difusora FM, que é primeiro lugar no Ibope, viu? Eclético. Rapaz, é, eclético, drinks, bar e pizzaria. Mas todo mundo que vai para o ambiente na Lagoa, rapaz, vamos lá naquele Boteco tomar uma cervejinha, não é não? Tomar um choppinho, não é não? Cada um tem um Boteco na vida que merece, né Eduardo? Grande abraço pra você. Agora eu tenho uma dica de saúde imperdível pra você que está nos ouvindo. Imagine comigo, no meio da noite, tchan, 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 tchan. Você acorda com aquela dor de cabeça insuportável. Ou seu filho tem uma febre alta, rapaz, que não tem quem consiga controlar. E se você pudesse resolver um desses problemas sem sair de casa? Não seria legal? Seria não, é legal. Agora isso é realidade em São Luís. Acredite, sabe por quê? Porque a Vitalmed, uma empresa especializada em atendimento médico de emergência, urgência, com experiência de mais de 20 anos no mercado, chega à nossa cidade para atender você 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Vitalmed tem uma equipe médica especializada e unidades móveis modernas que vão até você a qualquer momento onde você estiver. E ainda tem mais, todo o associado Vitalmed conta com o Vitalfone. Uma linha exclusiva, com médicos, 24 horas à disposição, onde você poderá tirar suas dúvidas a qualquer momento. Rapaz, é muito legal isso aí, né, Rodolfo? Valeu, Rodolfo, rapaz Luciano. Tudo isso a partir de R$ 40,00 por mês. Meu amigo, é muito texto pra você ler pra dizer o valor, não é não? É isso mesmo. A partir de R$ 40,00 mensais, você tem um médico à sua disposição para lhe atender todos os dias em caso de emergência ou urgência. Ligue agora. 40, 20, 32, 15. Anote aí, ó. 40, 20, 32, 15. Olha o telefone aí da sua sobrevivência, ó. E a Sociência Vitalmed. Ligue agora. 40, 20, 32, 15. E tem um médico à disposição 24 horas por dia. Você não duvide, porque isso que eu tô falando é pura verdade. Mas o valor se agrega ao serviço da mais alta qualidade que a Vitalmed te oferece. Confira no VT. Vamos lá. Nem todo mundo tem um médico na família. Mas você também pode ter esse atendimento acolhedor sempre que precisar. Chega a São Luís a Vitalmed. Médicos especializados disponíveis 24 horas. Em caso de urgência ou emergência, uma unidade móvel com equipe médica vai até você. Vitalmed, uma nova forma de cuidar da sua saúde. É isso aí. Muito legal, né? Olha, eu quero antes mandar um abraço aí pra galera do Lebaron, né? Não tá ligado com a gente aí. Lebaron, rapaz! O Matheu Lebaron é o Matheu Lebaron. Respeite, né, não? Matheu Lebaron, a suíte hoje é árabe. É árabe a suíte, é? Ah, mas a suíte árabe tem o quê? Tem quibe, charuto. Não, se come é em restaurante. Suíte árabe, que legal. Vem cá. Eu quero mandar um abraço pra minha amiga Fátima Parga, rapaz. Fátima Parga é da nossa Malharia Vitória, né? Nossa Malharia Vitória. Primeira e única no Maranhão, a nossa Malharia Vitória. Grande Malharia Vitória. 3, 2, 3, 6, 39, 27. 9, 8, 1, 26, 18, 17. Um abraço a Liliane. Um abraço a Fafá, ao Rodrigo, né não, rapaz? Ao Ayrton, para essa gente linda aí da Malharia Vitória, né não? É um nome forte, né não? Você quer transacionar comigo? Então joga no ar, vamos lá. Neymar fez um gol na estreia do PSG. Mas vem cá, mas ele foi contratado pra quê? Não foi pra fazer gol? Hein? Mas fez um. Ele tá ganhando é pra isso, né? Joga no ar, vamos lá. Neymar brilhou em sua estreia com a camisa do Paris Saint-Germain neste domingo. O craque marcou um gol e deu assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Gangun pela segunda rodada do campeonato francês. O atacante de 222 milhões de euros recebeu passe do uruguaio Edinson Cavani aos 37 minutos do segundo tempo e completou para as redes dentro da pequena área para marcar o último gol do jogo. Antes, o brasileiro foi decisivo e deu assistência para Cavani fazer o segundo gol do PSG na partida, aos 17 minutos da segunda etapa. O craque deixou os companheiros de ataque em excelentes condições para marcar, deu dribles e estreou à altura das expectativas criadas. Eu estou muito contente de estrear na liga, com vitória, com gol, com assistência, com tudo. Bom, acho que pegar pouco a pouco o jeito da equipe jogar, nos conhecer mais, eu estou muito contente. No próximo domingo, dia 20, o PSG enfrenta o Toulouse em casa, no Parque des Princes.